Opa, voltamos Aí ó, Zemil na vona hein Patrãozão hein Preciso ver se a câmera ficou boa também né Eu voltei e vim falando do Diogo Presença ilustre do Diogo, esqueci dele Tá com a... Opa, o Beco aí nervosão É isso aí ó, bem mona, vamos que vamos Toma, haha, bora aí O Diogo que tá com uma... Buam, buam mil cilindradas E aí, participar da brincadeira com nós Esqueci de falar aí, mas Tamo aí Dívida paga, é nóis Vamos que vamos Tchau, tchau Tchau, tchau